Para mudar a minha sorte, que não andava nada boa, deixei a minha aldeia no norte e emigrei para Lisboa. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Perdi-me no movimento, quando o convóio chegou, e eu que sempre tive tempo, nunca mais ele me sobrou. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. E para agafar a soldade, que à noite me invade, quando nenhuma só estrela brilha sobre a cidade, vou a caberta do meio da mesinha da cama, E vejo nas lembranças, como a terra ainda me chama. Já nem me lembro do cheiro, fresco a terra labrada. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Um dia apanho o comboio, e vou-me embora de vez. Quando a morte vier, quero ter à janela o gerês. Já estou farto de aqui estar, quero à minha aldeia voltar. Já estou farto de aqui estar, quero a minha aldeia voltar Já estou farto de aqui estar, quero a minha aldeia voltar